Música Bem vindos ao multiplayer, porque jogar sozinho não tem graça né? Eu sou o Smiley e eu estou aqui com o Marcos Void, Marcos Void dá um oizinho pra galera aí E aí pessoal, belezinha? Então, o Marcos, eu catei ele... Epa, 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 oh... Catar aqui no Rio Grande do Sul é uma coisa cara, não tem malícia em catar aqui cara Não, belezinha? Eu peguei também, não pode falar cara, mas tipo, eu entrei o Marcos no grupo do Café com Games Mas o Marcos jogou as versões clássicas do Dota né? Isso Então, e nós... eu estou trazendo pra vocês aqui com o Marcos o primeiro gameplay que eu consegui capturar de Dota 2, Dota da Valve né? Primeiro é bom ressaltar o que que é o Dota 2 né? Dota 2 era um mod famosíssimo da... que foi feito um mod de Warcraft 3 né? Que se transformou nessa sensação que virou muitos jogos aí pela internet aí relacionados, iguais O mais famoso é o League of Legends né? Isso aí A mais famosa cópia de Dota né? E a Blizzard já estava trabalhando na versão de Dota deles e a Valve resolveu comprar os direitos do nome Dota né? Que é uma coisa interessante, porque a Valve faz um serviço bom, mas ao mesmo tempo uma sacanagem com a Blizzard né? Que ia também lançar o Dota, então tá uma briga na justiça aí sobre quem vai poder lançar com o Dota, quem não pode e tal Na minha opinião, sincero, não sei se tu concorda comigo Marcos Esse Dota 2 da Blizzard, esse Dota 2 da Valve é uma cópia esculpida em Carrara do clássico da Blizzard Basicamente é isso, é um remake do primeiro Dota Então ele é tipo uma cópia né? Não tem muito o que tirar O Patrick que jogou esse gameplay pra mim, porque eu sou uma negação em Dota, eu não sou jogador de Dota Então eu pedi pra um amigo jogar e ele falou uma coisa que me chamou a atenção Que é o lance de que esse Dota aqui é um pouquinho mais lento que as versões anteriores Ou as versões que ele foi baseado, não sei E tu como jogador de Dota Marcos? Deixa eu falar disso, a movimentação de personagem é mais lenta É, o que eu tava vendo nos vídeos que eu falei pra você que eu andava vendo É, dá pra perceber mano que a movimentação ali é um pouco mais lenta E isso pra quem joga bastante Dota 1 pode atrapalhar um pouco quando vai migrar pro Dota 2 E outra coisa que tinha notado que alguns inimigos, que tem alguns inimigos básicos durante o mapa São inimigos normais, são parados né? O pessoal chama de Farms e ele achou que tá muito fácil no início Que não era assim nas versões anteriores Tu tinha que tá num nível bem avançado da partida Pra poder matar E a partida tá meio que, matar sozinho no caso E a partida é meio que focada pra fazer o pessoal batalhar mesmo Pra ser um PVP e não ter... Talvez ser uma partida até um pouco mais rápida Comparado com os outros Dota Outra coisa que aí eu acho Eu achei os personagens são muito, mas muito copiados Eles podiam ter tido um pouco mais de tato e não copiar tanto Os personagens, mas tem uns personagens que são idênticos O Evoker é igual o Kel Talas dos Blood Elves Segundo o Patrick aqui que jogava Tu viu alguma coisa relacionada a isso, mano? Não, semelhança Então, assim, realmente tá bem na cara que até os personagens foram copiados Sabe? Eu não ia me sentir nem um pouquinho triste Haters gonna hate Mas, tipo, que eu visse personagens clássicos da Valve Num Dota da Valve Não tem por que não ter, né? Já que o Dota é uma mescla de personagens clássicos da Blizzard, né? Pegar esse personagem, jogar tudo em um jogo só Até o Dota 1, né? O Dota 1, alguns personagens eram de outros jogos Que nem o Venomancer, aliado do StarCraft, né? Sim, sim Mas, assim, o jogo em si parece estar muito bom Muito bom mesmo Principalmente porque ele é da Valve, né? A Valve sabe dar um serviço bom pro jogador E tem algumas coisas que tu tava falando antes da gente gravar Sobre o lance dos quitters, né? Das pessoas que desistem no meio da partida Qual é esse esquema, hein? Então, o dos quitters, o maior problema no Dota, no Dota Clássico São os quitters Que eles Um jogador abandonando a partida pode acabar com o jogo inteiro Já no Dota 2, já tem um esquema de reconnect, né? Qualquer um pode assumir o personagem no lugar Se o cara acabar caindo do jogo Ele pode reconectar um pouco mais depois Isso ajuda bastante No caso que no Dota 1 Já no Garena, né? Que a maioria do pessoal que joga Dota 1 joga no Garena É difícil você terminar o jogo inteiro com todos os jogadores No X5 assim até o final Geralmente acaba no X3 4X3, o jogo bem desequilibrado Também se você quitar, né? Tem um sistema de penalidade, né? Entendi Mais alguma consideração, Marcos? Não, só isso mesmo Só falando que É, foi o que você falou, né? O jogo tá praticamente a mesma coisa Só que com os gráficos melhorados Com umas opções a mais O choque também foi melhorado bastante É, só no lançamento oficial, né? E tem campeonatos ainda já rolando, né? Sim, sim Na hora que ele lançou a fase beta, né? Já teve um campeonato Que o primeiro clã que ganhou Ganhou 1 milhão de dólares Nossa senhora Ganhar 1 milhão de dólares Nossa Sabes o clã que ganhou? É, não lembro o nome É, foi Nave ou? É Ou Erhome Um dos dois que estavam na final Posso estar errado Por favor, se alguém souber Bote nos comentários aí E... Pô, deve ter sido muito bom Ganhar 1 milhão pra jogar um jogo Que ainda nem saiu ainda Ó Mas assim Resumindo então Só pra gente encerrar aqui O game tá muito bom Tá legal mesmo Eu Não sou muito fã Do tipo de jogo, né? Até porque Eu acho A minha opinião Eu acho que as batalhas de Dota São muito grandes Podiam ser Batalhas um pouco mais rápidas Sabe? Com um mapa um pouco menor Pra batalha ser mais dinâmica Minha opinião De não jogador de Dota, né? Mas fica aí Um pouquinho do gameplay pra vocês Obrigado, Marcos Por ter participado Então galera Se vocês curtiram O vídeo Deem um gostei maroto aí Se vocês curtiram mais ainda Deem um favoritão aí Que ajuda legal O canal E se Vocês querem Saber mais Sobre Novidades Que o nosso canal Vai postar aí No futuro Se inscreva No canal Ou visite o nosso site www.multiplayerbrasil.com Até a próxima E continue jogando